TVC Notícias, oferecimento Betalar, a número 1 em locação de equipamentos de segurança eletrônica. Restaurante Sol, o melhor em comida quilo por R$ 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Churrasquinho, grill e sushi, o primeiro e único rodízio de picanha da cidade. Ótica Precisão, seja exclusivo, seja prime. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. E construiu materiais de construção. Sua casa mais bonita, você mais feliz. Olá, estamos começando mais uma edição do TVC Notícias. E hoje você confere. PSB oficializa Marina Silva como candidata à presidência e Beto Albuquerque como vice. Prefeitura inaugura creche no bairro Nova Suíça. E os gols da rodada do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere agora. O TVC Notícias está no ar. Olá a todos. Vamos começar esta edição de hoje falando sobre a sequência do caso Eduardo Campos e PSB. O partido oficializou Marina Silva como candidata à presidência e Beto Albuquerque como vice. Mas a candidata fez algumas exigências. Marina não vai a todos os palanques do PSB. Ela conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio em meio a tantos compromissos. Depois de um longo dia de reuniões em Brasília, o PSB confirmou. Marina Silva e Beto Albuquerque são os novos nomes do partido para disputar as eleições presidenciais. Os quatro governantes do PSB participaram de um encontro que lançou a nova chapa. Em uma carta, o presidente do partido, Roberto Amaral, se dirige a Marina Silva para lembrar a história do PSB e diz que a nação exige a continuidade da luta iniciada por Eduardo Campos e que agora depende dos partidos da coligação. O candidato a vice, o deputado Beto Albuquerque, afirmou que vai levar adiante uma orientação que recebeu de Eduardo Campos. Na primeira entrevista coletiva como candidata a presidente indicada pelo PSB, Marina Silva diz que vai manter o programa de governo feitas por Eduardo Campos. Mas nos casos em que ela pessoalmente não apoia os candidatos, como nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, Marina não vai se envolver na campanha. O candidato a vice, Beto Albuquerque, vai representá-la nesses estados. A nova chapa deve ser aprovada pelos outros partidos da coligação nesta quinta-feira. O presidente do PSB disse que desconhece a decisão anunciada nesta quarta-feira pelo PSL de se desligar da chapa. Roberto Amaral afirmou que tem conversado com todos os partidos e que não há crise. O presidente do Partido Social Liberal, Luciano Bivar, alegou que não sabe se Marina Silva irá honrar o programa de governo de Eduardo Campos e, por isso, vai se desligar do partido. O deputado federal Glauber Braga também esteve presente e afirmou que apoia a nova chapa. Candidato a prefeito de Nova Friburgo nas eleições de 2012, Edil Nunes comentou a atual situação política do PSB frente ao caso Eduardo Campos. Eu acho que a primeira perda do Eduardo Campos, a gente tem que lamentar, porque realmente, se a gente pensar bem, é um político que tinha um certo conceito na sociedade e a gente tem que deixar sempre aqui esse sentimento em que a política tradicional perde um dos seus representantes. Mas agora o jogo político continua. Hoje o jogo político continua. Você vê que o PSB está numa sinuca de bico, porque tem setores do PSB que querem a Marina, mas tem setores do PSB mais ligados ao Lula, ligado ao Roberto Amaral, que é o Roberto Amaral, presidente nacional do PSB, que pensam diferente. Mas eu entendo que a conjuntura política tende mais para a Marina ser a candidata do PSB, como deve ser anunciado em breve. E, com isso, o quadro político das eleições muda um pouquinho. Por que muda um pouquinho? Porque a Marina, ela deve vir com esse sentimento, essa comoção nacional que existe hoje, ela vai aproveitar um pouco dessa comoção em cima da morte trágica do Eduardo. Ela vem também com um discurso, entre aspas, de renovação da política nova, coisa que não é verdade, a Marina está vinculada a esse sistema. Ela foi ministra do Lula, ela foi do PV, depois tentou construir a rede, agora está no PSB, então ela está dentro desse viés político que vem governando o país nos últimos anos. Então, o que eu entendo é o seguinte, está na hora de esperar a poeira baixar. Esses números da pesquisa, ao meu entender, ainda é em cima dessa comoção nacional. Obviamente que a Marina, hoje o nome Marina está em uma exposição, tanto maior do que o da Dilma, do Aécio, da Luciana Gerro, dos outros candidatos. O nome Marina hoje é um nome que, se qualquer criança que você perguntar hoje vai falar, Marina, a partir do momento que entrou o processo de propaganda eleitoral, a partir do momento que começar os debates, a pesquisa vai começar a dar um retrato real da situação. Eu acredito que a Marina vai provocar o segundo turno das eleições, o PT e o PSDB estão se coçando, porque eles estavam tudo tranquilos, achando que ia a Dilma e o Aécio para o segundo turno e esse joguinho ia continuar. Com a Marina, acredito que deve forçar a ter um segundo turno, que a gente não sabe se é com o Aécio ou com a própria Marina, mas isso tudo faz com que está na hora da gente pensar, é a hora que o eleitor, é a hora de agora pensar, que projeto de país que ele quer, que projeto de governo que ele quer, que estruturação de nação que nós queremos. Isso que é o melhor reflexo que nós podemos ter na política e nesse quadro que nós estamos vivendo hoje. Essa situação ainda promete muitas reviravoltas até o dia das eleições. Vamos para um breve intervalo e na volta você confere os gols da rodada do Brasileirão e time ganhando sem entrar em campo na Copa Rio. O TVC Notícias volta já. Faça parte você também do Jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746 ou pelo e-mail jornalismotvc.com.br Venha se deliciar com a melhor comida caseira da cidade. Restaurante Sol, self-service por apenas R$ 15,90 o quilo, de domingo a domingo, inclusive feriados, das 10h30 às 15h30, na Rua Moisés Amélio, 46 Centro. Temos churrasco e também frango assado. E Praça Getúlio Vargas, 122 Sobrado, no centro. Telefone 2523-7867. Restaurante Sol, prazer em comer. 10 mil quilômetros rodados diariamente em estradas precárias. Mais de 50 unidades escolares de difícil acesso atendidas. Frota nova com veículos adaptados e revisados diariamente. Mais de 2 mil estudantes da rede pública beneficiados. Eles tratam muito bem as crianças, os pais, os alunos. Nós estamos certifitos. 10, 10, 12. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Eu estou em frente às óticas Precisão Prime e você vai conferir as melhores marcas e modelos aqui nas óticas Precisão Prime. Vamos entrar pra você conhecer um pouquinho a loja. Vem pra cá. E aqui nas óticas Precisão Prime, você encontra as marcas Oklin, Ray-Ban, Prada, Bulgari, Tiffany Cole, Gucci, Police, Carreira, Calvin Klein, Lacoste, HB, Mormay, Vitor Hugo e muitas outras. Os últimos lançamentos você só encontra aqui, nas óticas Precisão Prime. Então você já sabe, quer comprar um óculos solar, um óculos de grau? Só vê aqui nas óticas Precisão Prime, um novo conceito em visão. Avenida Alberto Browne, 157, pertinho do supermercado extra. Te esperamos aqui, tá bom? Então já sabe, quer comprar óculos de sol ou de grau? Vem pra cá. E falando agora de esportes no Brasileirão, a vitória magistral e de virada do Flamengo no Maracanã sobre o Atlético Mineiro e na Copa Rio, uma vitória por WO marcou a abertura da competição. E pela décima sexta rodada do Brasileirão no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, jogaram Figueirense e Botafogo. E o Figueiras sacramentou a vitória logo no início da partida. E aos dois minutos do primeiro tempo, na pressão do Figueirense nos primeiros momentos de jogo, o atacante Cleiton garantiu o resultado do time da casa. Na pequena área, o garoto recebeu o cruzamento de Marcão e tocou para o fundo das redes. Final, Figueirense 1, Botafogo 0. Com o resultado, a situação do fogão fica muito complicada. O time de General Severiano volta a encostar na zona de rebaixamento com 16 pontos. E na Arena Condá, em Santa Catarina, jogaram Chapecoense e Fluminense. E o gol do time de Chapecó saiu só na segunda etapa. Aos 15 do segundo tempo, Fabiano, desta vez, inova e cruza de cabeça. A bola vai na pequena área, mas Cavalieri não sai. Camilo chega na velocidade, ganha de Edson no alto e marca de cabeça. Final, Chapecoense 1, Fluminense 0. Com o resultado, o Flusão sai do G4 e assume a quinta posição com 26 pontos. A crise no time das Laranjeiras está instaurada. E o comandante Cristóvão Borges balança no comando do time. E no Maracanã jogaram Flamengo e Atlético Mineiro numa partida antológica do Rubro Negro. O começo da partida não foi nada animador para o time da Gávea. Aos 9 do primeiro tempo, numa cobrança rápida de lateral, o Galo pega a defesa do Flamengo dormindo. Michael Suel ganha de cárceres na corrida, dá um drible da vaca em um alace e chuta no cantinho de Paulo Vítor. 1 a 0, Atlético Mineiro. E aos 19 do segundo tempo, pênalti para o Flamengo. Léo Moura cobra no canto esquerdo de Vítor, que chega a defender, mas a bola bate em suas costas e entra. Flamengo empata o jogo 1 a 1. Logo depois, a torcida presente no Maracanã vai ao delírio com o novo candidato a ídolo do time, Eduardo da Silva. Aos 25 do segundo tempo, João Paulo cruza da esquerda, Eduardo da Silva cabeceia no canto, Vítor Spalma, mas a bola bate na trave, volta no goleiro e entra. Virada do Flamengo no Maracanã. Final, Flamengo 2, Atlético Mineiro 1. Com o resultado, o Mengão assume a 13ª posição com 19 pontos e, aos poucos, vai se distanciando da tão temida zona de rebaixamento. E na Copa Rio, que começou nesta quarta-feira, jogaram América e Duque Caxiense, campeão do ano passado. E com o segundo tempo arrasador, o América goleou o time de Duque de Caxias por 5 a 0. E no estádio, Arthur Sendas jogaram, ou melhor, não jogaram, Volta Redonda e Aldax. Veja só que curioso. O Volta Redonda nem precisou entrar em campo para conquistar os três pontos da partida contra o Aldax. O jogo seria realizado no estádio Arthur Sendas, em São João de Meriti, mas sem o número mínimo de membros da equipe médica, a arbitragem cancelou a partida e determinou a vitória ao time visitante por 3 a 0. Lembrando que o Friburguense estreia na competição na quarta-feira que vem, dia 27, contra o Bom Sucesso, no estádio Teixeira de Castro. É, realmente o futebol do Rio de Janeiro vai de mal a pior. O início da Copa Rio já foi adiado por causa da desistência de vários clubes que declararam não ter condições financeiras para participar da competição. E agora esse cúmulo do absurdo da partida ser encerrada por WO por falta de equipe médica. A pergunta que todos os torcedores do Rio de Janeiro fazem nesse momento é, até quando essa vergonha vai continuar? E o secretário de Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Marcos von Schausen, convida para a inauguração da Academia da Terceira Idade, que será realizada nesta sexta-feira, 22 de agosto, às 9 da manhã, na Praça Rio de Janeiro, no bairro Bela Vista. E a cerimônia de inauguração de um novo espaço escolar aconteceu nesta quarta-feira, no bairro Nova Suíça. Muita gente apareceu para conferir. Acompanhe na reportagem de Cláudio Koppke. O novo Centro Municipal de Educação Infantil, vereador Adail da Cruz, que foi inaugurado nesta quarta-feira, dia 20, aconteceu por volta das 4 horas da tarde. A creche atenderá a comunidade de Nova Suíça, uma antiga reivindicação das famílias do local. Um pedido antigo dessa comunidade e uma necessidade muito grande aqui para atender as mães que trabalham fora e que precisam de um local seguro para deixar seus filhos. Portanto, uma creche como essa aqui, com as estruturas que estão sendo montadas, é para atender da melhor forma possível os moradores aqui desse bairro. E um bairro que depende de muitas obras ainda, na área de asfaltamento, na área de saúde. Então, a gente está buscando aí novas alternativas. Já estamos aí com um planejamento de asfaltamento em várias ruas aqui, que a gente está pretendendo começar em breve também. E a creche, quando eu acabei de falar, é uma alegria muito grande. Fico muito feliz de poder entregar uma obra como essa, uma obra de primeira qualidade, que vai poder atender bem as crianças e os pais vão ter tranquilidade para deixar seus filhos aqui e sair para trabalhar e voltar no final do dia e saber que seus filhos vão estar bem tratados, com uma boa alimentação e em boas condições. O nome da nova unidade foi aprovado pela Câmara Municipal e é uma homenagem ao vereador falecido em abril de 1983, que trabalhou na fábrica de rendas ARP. Na inauguração, o ônibus biblioteca também foi destaque, onde muitas crianças puderam praticar a sua leitura. Aproveitando a inauguração da creche, o ônibus está voltando a circular nas unidades escolares e aproveitando isso, trouxemos o ônibus para cá e a equipe de contadores de história estão com as crianças da localidade fazendo o trabalho de contação de história. O ônibus está com um novo acervo, a equipe é uma equipe nova, também da Secretaria de Educação, de contadores de história. Então hoje conta o início também da volta do ônibus na biblioteca. Exatamente, esse ônibus esteve parado aí mais ou menos uns três anos. Então o governo atual investiu no ônibus, o ônibus está com cara nova, você pode ver que a pintura está mais chamativa para a criança. E todos os livros também, o acervo, o livro de pano. Na cerimônia, várias autoridades estiveram presentes, entre vereadores e líderes do governo. Segundo a Secretaria de Educação, Tânia Trilha, a nova sede trará muitos benefícios aos moradores do bairro. É uma conquista não só para os moradores, mas eu acho que para o município, para a cidade inteira, porque a gente vai poder atender a princípio 60 crianças que já estão matriculadas e ainda existe a possibilidade de se ter mais vagas, basta que os pais venham até aqui. E com isso a gente obviamente tem o que? O desenvolvimento da sociedade com essas crianças dentro da escola, estudando e se desenvolvendo. A nova sede conta com seis salas e atenderá crianças de até três anos de idade. Quem esteve presente aprovou o local. Ah, é muito bom, porque as mães precisam de trabalhar, não tem onde deixar os filhos, está muito boa, muito completa, e a minha filha vai ser professora, estou muito feliz, porque ela adora criança e vai ser tudo legal, tudo de bom. Saiu num momento bom, que todo mundo está precisando, com a graça de Deus. Demorou, mas saiu. Realmente ficou bom, ficou uma beleza isso aqui, não posso nem reclamar, né? Quem fez isso aqui, fez bem feito. Muito bom. O local está aprovado? Tá, com certeza. Tá, com certeza. E aí Lembrando que na edição de ontem do TVC Notícias, nós mostramos os preparativos para esta inauguração. Só que a inauguração aconteceu às 18h30. Então, por isso, nós mostramos a inauguração em si, nesta edição de hoje. E vamos ver agora como fica o tempo em Nova Friburgo, região serrana e litoral. Nesta sexta-feira em Nova Friburgo, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas registram mínima de 5 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam na parte da tarde. As temperaturas ficam entre mínima de 7 e máxima de 25 graus. Já em Petrópolis, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer do dia. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 24 graus. E na região litorânea, em Rio das Ostras, sol com algumas nuvens, mas não chove. As temperaturas registram mínima de 15 e máxima de 29 graus. Vamos para mais um breve intervalo e na volta você confere Acidente no Vale dos Pinheiros e na Estrada Friburgo-Terezópolis, engrossam violência no trânsito da cidade. Não saia daí, a gente volta já já. Pessoal, estou pensando em fazermos uma viagem. Uma ótima ideia. Uhul, legal. Então vou ligar já para a Beta Alarme em locação. A Beta Alarme é a número 1 em locação de equipamentos de segurança. Viaje tranquilo, os ladrões levarão a pior. Beta Alarme, segurança eletrônica. O Bramil é uma rede de supermercado que tem uma história de 45 anos de amizade com seus clientes. Com 20 lojas em todo o Brasil, temos um diferencial na variedade de produtos com a marca Mil. Desenvolvido com o carinho e respeito que você, cliente, merece. Vendidos exclusivamente nas lojas Bramil. Além do preço baixo todo dia, com o Serve Card, sua compra pode ser parcelada em até 3 vezes sem juros. Aceitamos todos os cartões de crédito. Entregamos em toda a região. Em Nova Friburgo, na Avenida Júlio Antônio Tuller. Em Olaria, 2525 1050. E aguardem, em breve, grandes novidades para você. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527 3426. Ou 2521 2540. No Churrasquinho Grill e Sushi, além do tradicional rodízio de picanha, espetinho e japoneses, temos uma novidade. Picanha especial para quatro pessoas com guarnição completa por apenas R$ 89,90. Isso mesmo! Obedeça a sua fome. Churrasquinho Grill e Sushi. Voltamos neste terceiro bloco falando da violência no trânsito de Nova Friburgo. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um acidente por volta das três e meia da tarde desta quarta-feira, na estrada Friburgo-Terezópolis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão e um fusca colidiram acertando um ponto de ônibus lotado de pessoas que aguardavam a condução. André da Silva Francisco, de 41 anos, morreu no local e Maria da Glória, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital das Clínicas, em Teresópolis. Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros do quartel de Teresópolis, de bom sucesso, além de outra que serve a um posto de saúde próximo ao local, foram deslocadas para fazer o socorro às vítimas. José Matheus da Silva Neto, de 69 anos, Eliseu Selito Mecabô, de 48 anos, William Monerar Reis, de 24 anos e João Mendes de Medeiros, de 54 anos, foram encaminhados para uma unidade de saúde. A colisão aconteceu na altura de Três Picos, em Teresópolis. E um outro acidente aconteceu nesta manhã de quinta-feira, no Vale dos Pinheiros. Duas pessoas ficaram feridas e um carro acabou tombando com o impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas que foram levadas para o Hospital Municipal Raul Sertã. O trânsito foi desviado para uma rua alternativa e o estado de saúde das duas vítimas não foi divulgado. E o SEBRAE fez nesta quinta-feira um seminário sobre cafés especiais para produtores de toda a região. O coordenador da área de mercado de cafés, Eduardo Trevisan Gonçalves, participou do seminário. Cafés especiais no Brasil, principais regiões que investem na produção e marcas de cafés, foram os principais temas debatidos neste seminário de cafés especiais, realizado nesta quinta-feira no SEBRAE de Nova Friburgo. Hoje a gente falou um pouco das oportunidades que a região tem para desenvolver os cafés especiais, os cafés sustentáveis, as oportunidades para fazer uma divulgação maior dos cafés que vêm nesta região, que tem um potencial muito grande, só que quase ninguém conhece. Nem no Rio, muito menos fora do Rio. É a primeira vez que você participa de um seminário aqui em Nova Friburgo? Primeira vez que eu venho para Nova Friburgo. Para mim é muito interessante conhecer esse município. Visitei também algumas lavouras aqui perto, dos municípios vizinhos. Foi muito interessante, grande potencial. Segundo Márcia Moreira, que é analista do SEBRAE, o objetivo deste seminário é incentivar a produção de cafés especiais na região. O principal objetivo do seminário é propor um entendimento sobre a posição da região serrana na questão de cafés especiais. Hoje tem todo um movimento das cafeterias, de estar resgatando essa tradição brasileira, e a gente com esse grande potencial no estado do Rio, o objetivo do SEBRAE nesse momento é nós identificarmos essa potencialidade. Trouxemos uma pessoa que tem toda uma expertise nesse assunto, que já realiza uma assessoria para a gente no estado de Minas Gerais, para nós ouvirmos os produtores, que, claro, possuem toda essa vocação já antiga aqui na região, na produção de cafés especiais, para nós identificarmos propostas de trabalho junto ao nosso projeto de cafés especiais aqui na região. Então, a ideia é a gente estar agregando não só produtores de Bom Jardim, duas barras, trajando, mas também trazer de regiões próximas aqui, como Terezópolis, por exemplo, Petrópolis ali, que a gente tem também já há algum tempo uma representação bem interessante, mas é a gente resgatar que a concentração está aqui pertinho da gente, Bom Jardim, com a maior produção, Barra Alegre. Parabéns ao SEBRAE pela iniciativa. Mesmo para o produtor experiente, conhecimento e qualificação nunca é demais. E vejam agora as notícias que foram destaques no Brasil e no mundo. Marina diz que alianças estaduais estão mantidas, mas vai se preservar. 64% de professores relatam bullying entre alunos na internet, diz pesquisa. IBGE divulga dados incompletos de desemprego pelo terceiro mês. Em entrevista, ex-médico Roger Abdelmacy diz que usava disfarce no Paraguai. Em 25 anos, USP teve aumento de 96% de alunos e 6,8% de professores. Rússia amplia fiscalização de restaurantes McDonald's. Bombardeio de Israel na faixa de Gaza mata três comandantes do Hamas. Inundações deixam 26 desaparecidos e 39 mortos em Hiroshima, no Japão. Palmeirense agredido em briga com corintianos tem morte cerebral. Sofrimento imbatível. Jogadores do Flamengo celebram triunfo na raça. O TVC Notícias fica por aqui. Eu, Barney Campos, agradeço a sua audiência. E nós voltamos amanhã com mais uma edição, às 15h para as 7h da noite. Até lá! TVC Notícias Oferecimento BetaLar A número 1 em locação de equipamentos de segurança eletrônica Restaurante Sol, o melhor em comer daquilo por 15,90. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Pizza Parma, o sabor que todo mundo aprova. Chorrasquinho, grill e sushi. O primeiro e único rodízio de picanha da cidade. Ótica Precisão Seja exclusivo, seja prime. Bramil Supermercados Sempre pensando em você. E ConstruMil Materiais de Construção Sua casa mais bonita, você mais feliz. Bramil Supermercados Matil Supermercados Ban value 2 Partiu Boa